Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Yamaha, esse cara que vos fala. Então, você sabe que a gente está na aula do número 3, referente a campo magnético do doutor de língua, playlist de eletromagnetismo. Então, sem mais delongas, mas antes, por favor, dê uma curtida no canal, compartilhe com seus amigos, vamos que vamos para a aula! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula! E hoje é dia de eletromagnetismo, onde vamos falar sobre isso aí, campo magnético em condutor retilíneo. Aula de número 3, vem comigo! Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para você uma pequena imagem, onde eu tenho aqui, imagem fixa, onde você pode ver que tem, nessa parte aqui, acompanha o meu mouse, um condutor retilíneo, do qual está passando uma corrente elétrica por ele. Aqui, pequenas limalhas de ferro, onde eu já falei anteriormente, você, esfregando uma palha de aço, produz esse pozinho. Ok? Bom, se a corrente está aqui, consequentemente, essa limalha se alinhou pelo campo magnético. Portanto, se eu observo que o campo magnético está fazendo esse movimento aqui, significa que a gente está subindo, beleza? Pela regra da mão direita. Aprendemos na aula número 2. Vamos falar um pouquinho mais dela. Vem comigo! Bom, eu tenho aqui, mais uma vez, o condutor retilíneo, onde eu vou cortar aqui com um plano para você observar as linhas de indução. Bom, aqui eu tenho um ponto P a uma distância D, ou seja, até onde eu quero observar a intensidade desse campo magnético. Beleza? Se eu tenho essa corrente para cá, é a linha da mão direita, né, pessoal? Olhando para cá, dedão, olha, para cá, observe que a direção vai ser sempre tangente às linhas de indução. Então, ponto P, consequentemente, tangenciando, significa que o vetor está subindo. Ok, e o sentido? O sentido vai ser de acordo com a regra da mão direita, certo? Regra 1 da mão direita, a gente vai ter a regra 2, mais uma. Aqui, mãozinha direita, dedão sempre na corrente, certo? Olha, não se confunda por essa câmera, porque quando eu coloco para a minha direita, você talvez observe aí na sua casa, na esquerda. Então, dica, quando eu mostrar para você a mão direita, eu quero que você fique de costa para mim, para poder entender exatamente esse movimento. Beleza? Vem comigo, olha, eu vou ter essa corrente aqui, portanto, aqui eu tenho a distância referente ao minhas de indução magnética, ou seja, esse aqui, esse aqui é o campo mid, vamos dizer, seja o máximo. Como é que eu vou calcular isso? Calcular por essa seguinte equação, P, meu, por favor, P, campo magnético. Cara, não sou eu que coloco as letrinhas, é o que já vem aí, então, B, que a gente entende como campo, ok? Campo magnético. Onde eu tenho essa letrinha bonitinha aqui, que é o Mi, que é a permeabilidade magnética do meio, ok? A permeabilidade magnética do meio, independente do meio, dependendo do meio, seja o vácuo, seja a água, seja um sólido, terra, vácuo, cada um tem seu valor, ok? O I é a intensidade da corrente que eu utilizei para formar esse campo, D, que é a distância que eu quero calcular esse campo, e 2π, para a gente organizar esse processo. 2π, uso o π, 3,4. Lembrando que alguns vestibulares do Enem estão colocando igual a 3, para facilitar a tua vida, meu brother. E aí, qual vai ser a unidade de valor para campo magnético? Já sabe que corrente é em ampera. E D, você tem que ser a unidade internacional em metro. O que vai ser? Vai ser Tesla, uma letra T maiúscula. Certo? Tesla. Ou Weber, por metro quadrado. Weber, por metro quadrado. Beleza? Tudo bem. Vamos para frente. Então, se isso está aqui, e eu estou observando aqui, o que eu vou enxergar? Vou enxergar a ponta da flecha ou a tela da flecha? Bom, é fácil ver, vai ser a ponta da flecha. Certo? Então, eu vou usar um pontinho. Um pontinho. Então, para você não se compreender com essa brincadeira, utilizando a regra da direita, sempre a corrente vai ficar na bola. A gente, a bola e o campo magnético no plano. Aqui, o campo magnético no plano, tangenciando as linhas de indução. O vetor de indução tangencia a linha de indução. Então, eu vou ter campo magnético, que é o B, no plano. Certo? Campo, plano. E corrente na bola. Aqui. Ok? Show, né? Vem comigo. Desta maneira, eu posso pensar dessa forma. Regra a mão direita. Pãozinha. O que vai ter? O campo vai girar aqui. Observe as linhas de indução e o vetor campo magnético. E aí? Simples, né? Curtiu a aula? Foi massa, não foi? Espero que você tenha gostado de verdade, cara. Espero mesmo que você tenha gostado de verdade. Ó. Mas não se esqueça. Não se esqueça. Essa playlist tem vários vídeos. Esse aqui é o número 3. Te espero na quarta aula. Não perde a sequência, cara. Ó. Bons estudos. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho